Qual que é a idade da sua filha? 16 16 anos? Tem muita gente lá na festa? Tem Tem um problema lá, disse que foi eu que vivi, falei demais Como ela é de menor, eu sou mãe dela e eu vou levar ela pra casa Vamos lá tentar conversar com ela Ela tá com namorado? Tá, de 18 Mas a responsável por ela é a senhora, né? Lógico Vamos lá ver o que ela fala lá O que tá acontecendo? Eu sou responsável por ela Ela solicita o apoio pra ir até uma festa ali A filha dela, menor de idade Se encontra por lá, ela quer que a filha acompanhe ela até a residência, né? A gente vai lá ver a situação real E... E se a gente conseguir resolver mais essa aí Ixi, ela quer... Tudo bem? Boa noite Tudo bem, moça? Tudo bom? Qual é o seu nome, moça? Que, assim, pra não ter maiores problemas O que a gente vai solicitar pra você? Você acompanhar a sua mãe até a sua casa lá Agora, lá o que vocês vão resolver Aí é já no... É problema nosso No ambiente familiar lá Aí já cabe a vocês resolverem, hein, entendeu? Ela tinha autorizado você vir pra cá, não? Tinha, eu convizou O que que foi que a senhora desistiu? Não, é uma corrupçãozinha, sabe? Coisinha... Não, não, assim, ó... Eu disse, um fulano falou... Peraí, peraí, deixa eu perguntar pra senhora Ela veio com a autorização da senhora Nossa E por que que levou a senhora a mudar de ideia E queria que vim buscar ela agora? Não, tanto que eu tava aqui Porque... É um falou... Aí vem... Que eu não sou mãe Que eu tô jogando minha filha pra prostituição Quem que falou isso aí pra senhora? É o que tão falando aqui Eu não falei nada Eu apenas comentei Minha filha não é pra qualquer um Entendeu? Mas ela tá... O senhor é namorado dela? Ah... Então, mas ela tá com o pai do namoro... A senhora já conhece o rapaz aí? Então, é boa pessoa, é má pessoa? Boa pessoa... Mas só que eu quero ela na minha casa Não hoje com ele Hoje eu não quero que ela vá com ele e... Só a senhora e ela, senhora Eu e ela e ponto final Vai lá, moça Sua mãe? Até mais Senhora, tá com o seu RG aí? Não Mas eu sei... Sabe o número? Como é que eu anotar aqui? Me espera aí! Me espera! Me espera! Me espera! Qual que o senhor mudou de dela? De queijo? Me deixar e me deixar ninguém Não, porque nós tava aqui Eu vim como ela veio também Nós fomos convidados Só que aquele negócio É um diz, um diz Fulano diz Fulano falou Fulano diz E o que foi que falaram pra senhora Que não agradou a senhora? Muitas coisas Amizade Amizade pra mim hoje É comigo e com Deus E pronto só Tem 16 anos E ela namora um de 18 Que eu vou entregar a vida dela Na vida dele Jamais Jamais Eu sou mãe dela E vou mandar nela Até onde eu puder Se eu não puder Eu abandono Sra, como é que tava a festa aí? Beleza Ah, beleza? Beleza O que tinha de bom pra beber e comer? Cerveja Cervejinha? Carne assada Carne assada Você gosta de uma cervejinha? Eu adoro, eu adoro Bebe, bebê também, entendeu? Eu não, a casa não é minha Ei, irmã Quanto você tomou lá? Acho que umas quatro Obrigada Até mais, senhora Precisar O que que foi o Alfa? Teve confusão aí na festa? Aquela mulher ali A mãe da menina Ela bebe, entendeu? Ela se exalta, entendeu? Ela é a convidada da festa também Só que ela começa a beber E ela não entende as coisas que os outros falam Ela entende as coisas erradas E ela passou Passou a querer levar ela embora Depois que ela bebeu É Quando ela tava boa Quando ela não tava boa Ela tava curtindo Tava dançando, tava brincando com todo mundo E o que que falaram pra ela? Que ela tá falando que chamaram a filha dela de É, na verdade foi ela, né? Ela que inventou isso Da cabeça dela Por conta da bebida Entendeu? E você namora com o consentimento dela E do esposo Com certeza Faz o maior do seu mês que a gente tá junto Tranquilo É, foi o patrulhamento A gente deparou com a solicitante Que é a mãe da adolescente Ela solicitou nosso apoio Pra que viesse buscar a filha dela na festa aí Uma vez que foi falado coisas A filha dela aí Que não agradou, né? A gente veio aí A filha A contragosto Porém sem Sem demonstrar nenhum tipo de resistência Ela acompanhou a mãe até a residência E felizmente teve esse O desfecho que a solicitante quis, né? Tivemos maiores problemas nessa situação